Então, esse programa de hoje, o prelúdio, me faz lembrar, no início da minha carreira, nos anos 50, 1950, 50 e pouco, uma instituição muito importante que existiu no Brasil, a Juventude Musical Brasileira, que era dirigida pelo maestro Eliazar de Carvalho, saudosa e importante memória, havia um concurso que era para premiar jovens solistas para tocar com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que vinha a São Paulo e reservava um horário aos sábados para um concerto para a juventude. Depois, claro, existia também o mesmo concurso no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu fiz os dois, fui aprovado nos dois, acho que até tirei primeiro lugar em um deles e toquei com a Orquestra desde cedo. Isso me faz lembrar a presença aqui nesse concurso do prelúdio de Christian Budo. Christian Budo, um jovem brasileiro de 20 e poucos anos, acho que ele estava com 23, 24 anos, e ele fez e ganhou, aliás, o primeiro prêmio em 2007 aqui no prelúdio. Música 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 Atualmente, ele é o grande vencedor, isso aconteceu há bem pouco tempo, do grande prêmio internacional de piano Clara Haskell, que acontece na Suíça. É um concurso importantíssimo, que nem dá segundo, terceiro ou quarto prêmio. É simplesmente um prêmio, o primeiro e o único prêmio. Música Eu já conversei com muitas pessoas que acompanham o prelúdio e que em várias cidades do Brasil isso se transmite e é um elemento de motivação para que os jovens estudantes venham concorrer e saibam o que significa se habilitar para tocar com uma orquestra, uma orquestra de reputação profissional e que poderá conduzi-los, a esses participantes, a um caminho de profissionalidade e de se tornar conhecido no meio dos admiradores da arte musical. Música Música Música